É um privilégio mesmo de estar aqui e desejei estar aqui. Eu desejei estar aqui. E é um desafio, eu gosto de desafios. Depois da maternidade, a gente fica com a rotina muito repetida, não é? Aí você quer viver coisas diferentes, voltar à rotina, ministrar, estar na cela, estar com gente, trabalhar. Quer dizer, trabalhar não, lá em Cruz não. Essa parte não. Prefiro continuar de licença. Mas, muito bom estar aqui. Boa noite a todos. E hoje, baseado até na minha realidade hoje, o tema, também botei um tema, que acho que o Matheus falou, eu gosto de botar tema na administração. Expectativa versus realidade. Lembrei de... tem muito meme assim, não é? Expectativa, ainda mais na maternidade. Aí tem chovendo. Expectativa, você tem a expectativa de que vai dar tudo certo, de repente você está todo gofado, e de repente você não consegue sair, de repente você sobe para pregar com o bebê no colo. As expectativas são... Ué, que chique. E a realidade, muitas vezes, são outras. Mas é natural de nós, seres humanos, esperar, sonhar, imaginar, planejar. Faz parte da vida. Tem gente que gosta de viver na aventura. Mas o normal é a gente planejar e sonhar e ansiar por alguma coisa. Mas, às vezes, a realidade frustra. E a frustração é horrível. Desânimo. Eu sou uma pessoa que gosta de planejar a longo prazo. E estou aprendendo a viver cada dia. Muita gente me pergunta assim, e aí, quando você voltar a trabalhar agora, depois de tanto tempo de licença, na época de Ana Luísa, dez anos atrás, eu já estava tudo certo, tudo planejado, já tinha arranjado uma pessoa para ficar em casa, para cuidar dela e tal, tudo organizado. E agora, não sei. Não sei como vai ser, Deus proverá. E está sendo uma experiência diferente. porque a minha expectativa é estar sendo descansada em Deus. E é uma experiência muito nova para uma pessoa que tem uma tendência, que é não, que tem uma tendência de ser ansiosa. Ansiosa. Essa coisa de planejar demais é coisa de gente ansiosa, né? Que quer ter o controle. Normalmente é. Então, assim, não quer que é tudo planejado porque tem medo de se frustrar. Quer tudo organizado porque não quer ter um plano A, B, C e D porque não quer saber de frustração. E aí eu venho trazer duas perguntas para vocês refletirem enquanto eu falo aqui. Em quem estão depositadas as suas expectativas? Pelo que você espera? São perguntas que eu, desde o ano passado, eu estava assim, Deus, eu quero ser usada. Deus, eu quero estar mais útil no reino. E qual é a minha expectativa? O que é que eu espero? O que é que eu anseio? Em quem eu vou confiar para realizar esse anseio meu? E aí eu pergunto para você. Em quem estão depositadas as suas? Em quem? E pelo que você espera? Reflitam aí. Hoje é domingo de Páscoa. A gente tem estudado na macro, tem ouvido os estudos maravilhosos sobre o Êxodo. E aí Êxodo 12 fala dessa primeira Páscoa. Foi dada as instruções da primeira Páscoa. E naquele contexto ali, o povo de Israel vivia naquela expectativa de sair do Egito, de ser liberto da escravidão. E aí já tinha se passado um monte, nove pragas já tinham passado. E vai ser agora. Não vem. Vai vir a praga. Eles preferem suportar aquilo ali do que o faraó libertar o povo de Israel. E vai se passando, vai se passando. Então, chega aquela noite de Páscoa com todas aquelas regrinhas que quem estava na macro viu, quem não estava assiste a gravação. Eu não vou entrar nesses detalhes agora. Mas, assim, Êxodo 12 vem falando. Então, tinha uma expectativa ali. Vamos cumprir todos os detalhes. Até aquelas coisas bem esquisitas de comer o cordeiro inteiro. Quem estava nas conexões também viu um pouco sobre isso. De comer tudo. Tinha todos os detalhes, todas as regrinhas. O povo de Israel cumpriu tudo. Tinha uma expectativa de obedecer a Deus, de ser liberto, de, enfim, sair daquele jugo. E, então, enfim, o faraó libera. Depois da ceia, pouco tempo depois da ceia, todos os primogênitos morrem e eles são, enfim, libertados. Na verdade, expulsos. Vai embora, pelo amor de Deus. Vai embora com o teu Deus. E vão. Mas, com uma expectativa, também eles saem. A expectativa de guerrear. A gente viu isso na macro. Êxodo 13, 18. Ele diz assim, Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que eleva ao Mó Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Então, tinha aquela expectativa da guerra. Tinha a expectativa de sair e, quando sair, bora, está preparado, que pode ser que eles venham atrás da gente. Tal, tal, tal. Já sabia mais ou menos o caminho, mas Deus orienta e vai por um outro caminho bem mais longo. A realidade é que os israelitas foram livrados da guerra, indo por um caminho mais longo, difícil, porém, cheio do cuidado de Deus. Salmos 78, 14, fala desse cuidado. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz de fogo de noite. Êxodo 13, 22, fala, A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite, e com a luz do fogo de noite. Oh, repetiu aqui. Então, assim, tinha esse cuidado de Deus. mesmo que no deserto, mesmo que em um terreno difícil, sofrido, aquele monte de gente com criança, com bicho, com tudo, Deus estava cuidando. E aí eu sempre reflito nessa passagem para a nossa vida. Por mais arenoso que seja o caminho, por mais cheio de rochedos, por mais seco, por mais quente, por mais árido que seja, Deus cuida de nós. Há uns tempos atrás, eu passei por vários, um monte de gente aqui já sabe, questões de doença em família, com Lucas, irmão, mãe, tudo ao mesmo tempo. E aí eu estava refletindo, conversando com amigos, falei, mas sempre tinha um escape. Eu me lembro que alguém, em um momento mais crítico assim, alguém falava assim, nossa, mas tu tem amigo em tudo que tem lugar. Eu precisei de alguém do INSS, eu tinha um amigo do INSS. Eu precisava de um advogado, uma amiga fez a ação para mim sem cobrar. Eu precisava de não sei o quê. Alguém me indicou, sempre tinha, que puta amiga é esse? Eu falei, não é amigo, é Deus, é o meu amigo, o amigo maior, que sempre nos dá o escape. Vem sempre com a nuvem para amenizar o sol quente, vem com a luz para clarear o que está escuro, ainda que seja a luz de lanterna para você só saber o que está passando agora, mas a luz vem. Mas o cuidado está ali. É uma coisa que a gente nunca deve esquecer. E é uma coisa que eu vivi, experimentei, e eu fico trazendo a minha memória sempre. Deus cuida. Não importa se é deserto, não importa se é difícil, não importa se é arenoso, se Deus está contigo, vai vir o escape, vai vir o refrigério, vai vir o cuidado. Então, assim, após a libertação, os israelitas esperavam viver uma boa vida. Eu não vou ser mais escrava, agora vou viver uma boa vida. Estou livre agora das dificuldades, estou livre de tudo. E aí chega no deserto e tem dificuldade. Mesmo lá com a nuvem, mas tinha fome, mas tinha... E começa a reclamar. Ah, não tem água. Começa a reclamar da água. E Moisés sofreu. Algumas vezes que eu já li, eu ficava com a raiva daquele povo. Eu falava, se fosse Moisés, mandava todo mundo se catar. Povo chato. Reclama demais. Reclama de tudo. Só que esse povo chato, a gente é assim. Está tudo bem, está tudo lindo. Na primeira dificuldade, a gente vai reclamar do cisco. Ah, porque não deu tempo de tonalizar meu cabelo. Ah, porque não deu tempo de escovar. Ah, porque não deu tempo de fazer isso. Ah, porque, poxa, eu queria que fosse de tal jeito. Eu planejei assim. E aí vai reclamar. Vai reclamar. Então, é natural. Tem uns que são mais reclamões do que outros, mas é natural do ser humano. viver reclamando dessa dificuldade. E, assim, desse modo, a gente também vai levando a vida, reclamando e colocando em Deus uma expectativa de cobrança. ou de que, eu digo assim, que é como se ele fosse o gênio da lâmpada. Até em coisas lícitas. E aí eu venho dar um exemplo. Meu pai, ele não é convertido e é alcoólatra. Então, assim, desde criança, fui criada na igreja para minha mãe, que sempre foi cristã, nos levava para a igreja. e a expectativa era de que ele se convertesse. Um dia ele vai se converter. Deus vai converter aquele coração. E aí a gente vai... Só que, assim, é aquele pedido de eu quero que Deus converta não para a glória de Deus. Eu quero que Deus converta para eu ter paz. Eu quero que Deus converta para eu não ficar preocupada de ele bebendo e bater um carro, acidentar, machucar alguém e trazer preocupação, que era essa a tensão que a gente vivia. Não era uma alcoólatra de bater nem de fazer nada em casa, assim. Mas era de ficar aventureiro, conversador demais, fazer a gente passar vergonha. Então, eu queria me livrar disso. Então, eu não queria a salvação propriamente dita para a salvação dele. Era para a minha paz, para a paz na minha casa, para a harmonia do meu lar, para a tranquilidade. Então, você vê que era algo meio que egoísta. E a gente tem essa tendência de usar Deus ou buscar a Deus com um objetivo egoísta. Acho que Niles até já pregou esses dias sobre isso. Como a gente, o ego, tudo voltado para nós. É aquela coisa de eu estou buscando a Deus para o meu bem, para sanar algum problema e alguma necessidade específica minha daquele momento. E aí, não chega, aí a gente começa a se estressar, aí se desvia, aí se chateia, aí fica, ah, será que Deus não me ouve? Aí vai ler os salmos de Davi quando o Davi está arrasado, deprimido, né? São distais que não me responde Deus, porque quer a resposta positiva sempre das coisas. do jeito que você quer, né? E é assim, é para tudo. Que Deus resolva o meu problema, me dê paz, traga alegria ao meu coração, né? Estou aqui orando, Senhor. Eu estou orando, estou servindo, é quase que eu exijo o retorno, né? Atenda as minhas vontades. Ou, pelo menos, não me deixe sofrer. E aí, por isso que igrejas do parem de sofrer, às vezes, enchem. Porque a gente não quer sofrer. A gente não quer sentir dor. A gente não quer ter problemas. Eu vou para Deus para não ter problemas. Para ter zero problemas. E quando alguém que é servo de Deus passa por dificuldade, passa por aflições, como assim? O Lucas já falou isso várias vezes aqui, né? Como muitas pessoas ficaram apavoradas. Como é que um menino de Deus daquele sempre esteve na igreja, é um servo de Deus falando de Deus o tempo inteiro. Um menino maravilhoso. Como Deus permite passar por tanta prova, por tanta dificuldade. E a gente... Porque a visão, né? Errada de que estar com Deus é viver num mar de rosa o tempo inteiro. Viver uma zona de conforto o tempo inteiro. E, assim, aí quando você vê também o livro de Jó, é mais curioso ainda. Como é que Deus tinha tanto orgulho de Jó? Pensei assim, é isso aqui, ó. Você viu, meu servo? Fala com Satanás, todo orgulhoso. Você viu, meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Mas, mesmo Jó passou por uma grande tribulação. Terrível. E aquilo me intrigava quando eu era adolescente. Até hoje, mais um pouco. Porque Jó sofre, como se diz no baiano, né? Pior do que sovaco de aleijado. é terrível. Terrível o sofrimento de Jó. É intrigante aquilo ali. Mas Jó se manteve fiel, se mantém fiel. A esposa vai, abomina esse Deus e morre logo. Rapaz, você fala como uma louca. Ele sempre voltado para Deus, sempre íntegro, sempre reto, mas, ainda assim, mesmo íntegro, reto, ele teve algo a mais. Ele pôde conhecer a Deus face a face. Por quê? Porque passou pelo sofrimento. Eu não sei quantos têm relido ou lido O Seu Destino é a Cruz. E o livro fala um pouco disso. Se você não sofre, se você não passa por nenhuma dificuldade, tem alguma coisa errada. Porque o caminho diz a escada para se aproximar a Deus é descer. Que coisa! A escada para Deus é descer. É se humilhar, é passar por dificuldades, sim. Porque é na dificuldade que a gente experimenta Deus face a face. Foi na grande dificuldade que Jó pôde experimentar e conhecer a Deus. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço. E foi na dificuldade que eu pude experimentar o que está na palavra. Eu não sei quantos conseguem entender quando eu falo assim, a paz que excede o entendimento. Como é isso? A paz que excede o entendimento. Eu vivi isso na prática. Hoje eu sei o que é a paz que excede o entendimento. Vivendo o que? Uma dificuldade. Está no meio da dificuldade e o furacão está ali a certeza de que tudo está dando errado e está em paz. Sentar e bater papo e falar de coisa de escola de filho. Mas tu está onde? Estou aqui no hospital. E Lucas? Está fazendo a cirurgia. E a cirurgia? Rapaz, já era para ter saído, mas não saiu ainda não. Não é de mim. É Deus a paz que excede todo o entendimento guardando o coração. E a gente só pode experimentar quando, para exceder o entendimento, você não vai estar em paz. Porque aí seria igualar o entendimento. Eu estou em paz, está tudo em paz, pronto, foco em paz. Mas quando está na tribulação, quando está ali o mar revolto e Jesus dorme, isso é a paz que excede o entendimento. geralmente, a expectativa de seguir a Cristo é a do pare de sofrer. Mas vejam como isso é equivocado, considerando que o próprio Jesus disse que ele não tinha lugar para repousar a cabeça. Lucas 9, 57 e 58 diz, quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus, eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então, a gente quer maré mansa, mas Jesus chega e fala assim, eu não tenho nem onde botar a cabeça, não tenho nem onde dormir. É isso que eu tenho a lhe oferecer. Então, a sua presença aqui na terra sendo filho de Deus não foi fácil. O nascimento de Jesus não foi fácil. Não tinha nem lugar para Maria parir. As pousadas estavam todas lotadas, aquelas fugindo da perseguição lá de Herodes. Como é que tudo tripulado desde a hora do nascimento, desde para a mãe. Então, a gente quer viver a maré mansa porque da nossa natureza humana de querer a zona de conforto. Outro texto que fala assim, Lucas 14, 26 a 33, diz, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para contemplá-la, para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Ele enviará a delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Então, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então, viver com Jesus é uma vida de esvaziar-se. Não é uma vida de maré mansa, mas é uma vida de esvaziar-se. E é uma vida de cuidado, de proteção. Apesar, fica parecendo, ah, então vou viver a miséria? Não. O povo de Israel entrou em desespero, cadê? Não tem comida. Ah, não tem água. Toma maná, toma codorna, toma água. A água está amarga, fica doce. Está quente, vai à nuvem. Então, sempre tenha o cuidado. Sempre tenha o cuidado de Deus. É uma questão de confiança nele. E aí eu pergunto, qual é a sua expectativa em seguir a Jesus? É uma expectativa de agora, igual o povo de Israel, ai, graças a Deus, saí lá do Egito, agora vou sombra e água fresca. É uma vida de vida. Agora, todos os meus problemas acabaram. Agora eu vou viver deitado, está tudo certo, tudo vai dar certo, todos os processos que eu tiver vão ser resolvidos, não vou passar aperto financeiro, não vou passar dificuldade de qualquer sorte, está tudo bem. Me desculpe, mas se foi essa expectativa, está errada. Se essa expectativa está errada. Aquele que decide seguir a Cristo, ou melhor, aquele a quem Deus chamou e separou para servir a Ele e atendeu ao seu chamado, ele vive um processo diário de entrega total a Ele. esse é o processo que o cristão vive, uma entrega total diária. É todo dia você entregando, todo dia você se convertendo e mudando. Eu comecei falando que há 10 anos atrás, eu sempre fui cristã, desde criança, mas há 10 anos atrás eu estava com plano A, B, C e D para depois que acabasse minha licença maternidade. Agora, não tenho expectativas, não sei, está na mão de Deus. porque nesses 10 anos muita coisa aconteceu, muitos processos aconteceram, muita graça de Deus chegou, muito entendimento chegou, né? E esse desejo de entrega, essa busca por Deus vai moldando a gente cada dia, a gente vai avançando nessa escada de Deus invertida. A gente vai descendo, mas a gente está subindo. A gente desce, mas a gente se aproxima dEle. A gente desce, desce no sentido de estar se quebrando, de estar se humilhando, de estar se esvaziando para ser cheio dEle. E é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Cada dia é um dia de se reconhecer como pecador e se arrepender, de se perceber como dependente dessa graça e que precisa cada vez mais de Deus. é no processo, a gente já viu várias ministrações sobre o processo aqui, que a gente identifica que as nossas expectativas estavam equivocadas. Quando a gente fala assim, qual era a minha expectativa? Não, minha expectativa era essa e essa. No fundo, no fundo, você sabe que não era. E aí, no processo, você vê, rapaz, eu estava errado mesmo. Eu estava com a expectativa equivocada. E a gente vai ajustando e a gente vai compreendendo melhor o carregar a sua cruz e seguir a Jesus, submetendo a vontade de Deus. E aí, eu venho aqui dar dois exemplos de expectativas frustradas minhas, mas em Deus. E vocês vão ver como é curioso. Expectativas frustradas em Deus é diferente. O negócio é especial. Então, a minha primeira expectativa, o meu primeiro exemplo aqui é do meu casamento. Oh, casamento, uma expectativa frustrada. o relacionamento, a forma foi. Minha expectativa era outra. Eu tinha expectativa, que acho que a maioria, principalmente mulher, eu nem sou muito romântica, aquela coisinha assim, mas a mulher quer o quê? Olhar, encontrar uma pessoa especial, o sininho bater, como uns colegas minhas falavam, o sininho bater, e se apaixonar, e então casar e ser feliz para sempre. Mas esse primeiro encontro, o coração acelerar, aquela coisa, eu tinha essa expectativa. mas os anos vão se passando, as coisas vão acontecendo, e aí, o que é que Deus me apronta? O que eu odiava, o que eu falava assim, isso de jeito nenhum. E qual era? É uma coisa que se fala assim, vamos armar não sei quem com não sei quem, ou coisa que eu odiava essa palavra, vamos armar. Coisa de adolescente, vai armar, na escola já tinha essas resenhas. Deus me livre, eu não gosto nem desse negócio. nem está chegando a perto. E aí, o que é que Deus faz? Manda Niles lá para Panambi, manda um rapaz falar uma coisa que nem ele, imagina, não sabe nem por que ele falou isso, Lucas, em uma reunião de líderes lá em Panambi. Niles estava lá, ele fala assim, não tem ninguém para casar comigo lá não? Uma conversa fora de contexto, assim, Niles, tem. Mas fora de contexto ainda. Fala Deus! E aí, no desenrolar disso, escreve uma carta, não sei o quê, e aí Lucas tira foto, e aí Lucas escreve carta, e segue tudo, a orientação, e chega no dia do meu aniversário, aí Fernanda chega, oh, está chegando uma coisa boa para você. Eu falei, ah, aí a cabeça já, Niles está em Panambi, coisa boa, Deus é mais, aqueles alemães, alemães, é o preconceito, porque eu tinha expectativas, expectativas de casar com um moreno, na pegada forte, alto, baixista, era, minha expectativa era essa mesmo, eu até tenho notado os mais velhos, que era da minha época, que convivia comigo, eu tinha notado que eu queria casar com um moreno, alto, forte, baixista, essa parte mais curiosa, que tinha que ser baixista, temente a Deus, obviamente, e aí, quando falou Panambi, eu falei, um alemão, Deus me livre, branquelo, magrelo, boca fina, não, me perdoe, gente, mas era a minha expectativa, é, perdoe os alemães, ai meu Deus, mas assim, eu nunca ia imaginar, que em Panambi, tivesse um gaúcho, moreno, alto, forte, baixista, ai, ai, e assim, mas a forma, que eu não gostei, eu fiquei chateada com Deus ali, pô Deus, na moral, eu falei, é com Deus mesmo assim, aí vem, Fernanda, estava já na resenha, né, aí eu falei, sangue de Cristo, já começa a resenha, eu já, e eu já sacando tudo, eu falei, rapaz, para que fazer essas coisas, não vai dar certo, coração já travou na mesma hora, aí foi uma viagem, né, viagem de liderança, coisas que Fernanda gosta de fazer, né, abertura do verão, vamos todo mundo viajar, meu aniversário na abertura do verão, 21 de dezembro, todo mundo grave, para me dar os parabéns, e, e aí foi uma resenha, foi massa aquela viagem, né, mas naquele dia, todas as meninas das minhas discípulas, estavam tudo já assanhadas, para saber o que é que tinha na carta, para ver a foto, e eu, não vou abrir, falei, rapaz, chateada com Deus ali, viu, poxa, eu não gosto dessas coisas, e aí eu fui caminhar, na praia, chamei minha amiga Ed, falei, Ed vem cá comigo, que tu é discreta, aí fui caminhar, deixa eu abrir aqui, leio, coração chateado, respirei, falei, Deus, eu vou me abrir, para a tua vontade, mas eu não gostei, mas eu vou me abrir, para a tua vontade, vamos ver, o que é que não vai dar isso, aí, isso, Luca, a confirmação já gemina ali, enfim, o que, essa abertura para Deus, resultou no cumprimento de um propósito de Deus, propósito de Deus se cumprir de uma maneira esquisita, totalmente desacordo com a minha expectativa, com a expectativa de Lucas também, porque o encontro foi uma resenha também, sendo os próximos capítulos, a gente fica só nisso, mas assim, foram expectativas frustradas, mas, um propósito maravilhoso, de uma formação de família, que glorifica a Deus, que glorifica a Deus, filhas maravilhosas, um casamento maravilhoso, firmado em Deus, todos os dias, e aí, é assim que acontece uma expectativa frustrada com Deus, muito melhor do que imaginamos e pensamos, muito melhor, mil vezes melhor, e a segunda, a segunda frustração, na verdade, foi um susto, né, é, lá em 2016, acho que foi, Lucas trabalhando, deu um mau jeito lá no braço, depois daquilo apareceu um caroço no braço, aquele caroço foi crescendo, crescendo, comportamento esquisito, e aí ia para médico, ah, isso aí tem que fazer cirurgia, mas aí eu não faço, o cara é ortopédico, o cara é cirurgião, às vezes cirurgião geral, foi para vários, nesse lugar, eu não faço, tem que ir para o que é daqui, desse lugar, desse ponto, eu falei, essa coisa é doida isso aí, nada a ver, e aí, Luzerne, mais uma vez na nossa vida, indica uma, uma médica, oncologista, eu falei, ixi, oncologista, oncologista para ver, não, isso aí é um linfonodo, que tem que tirar realmente, tá, tá, encaminhou, e aí começou a se encaminhar para fazer esse procedimento, cirúrgico, indicou um médico, do SUS, a gente foi lá, pela Unacom, ia fazer essa cirurgia no Dom Pedro, e até então, Lucas, rodando sozinho, né, para ir fazer, esse escorre aí, eu trabalhando em Cruz das Almas, é, e eu falei, de boa, só que aí eu fui vendo que o caroço, estava já comprometendo o movimento, da mão, crescendo, comportamento realmente, parecendo com o câncer, e aí o médico, assim, ó, é o comportamento de um câncer mesmo, parecendo, a gente tira logo, que é melhor, tira, faz a biópsia, aí aqui no Dom Pedro vai ser assim, vai fazer a cirurgia, aí eu falei assim, rapaz, me caiu a ficha, né, falei, Lucas, só tenho eu de família aqui, e eu não estou acompanhando o Lucas em nenhuma, numa consulta, misericórdia, não vou, vou informar que eu não vou poder ir, vou acompanhar ele nessa última consulta, já estava tudo certo, cirurgia marcada, tudo agendado, era só uma conversa última com o médico, sobre a questão da anestesia, só que a anestesia também era toda, cheia de trique-trique, ah, porque, é, braquial, não sei do que, os médicos vão entender, é, eu não sei se os anestesistas daqui fazem assim, se não for desse tipo, vai ser de outro jeito lá, que não sei o que, sabe como é que é, né, a sala da cirurgia, no Dom Pedro, eu falei, misericórdia, não está vendo, Dom Pedro não tem plano de saúde, vai fazer o que no Dom Pedro, pelo amor de Deus, eu pensando, aí eu falei, ô doutor, e se tiver como fazer no São Rafael, por exemplo, maravilha, se puder fazer melhor, a minha mãe foi para lá, e aí começou a incentivar, e o Luca já começou a ficar chateado, porque já estava tudo certo, o braço era dele, quem estava assistindo a dor, era ele, já estava tudo certo, aí eu falei, ó, e se eu tentar marcar uma consulta com o médico lá, para ver, porque aí faz por lá, é melhor, o São Rafael é outro nível, rapaz, só fazer uma cirurgia aqui no Dom Pedro, e aí o pior, no Dom Pedro, ia coletar a substância lá, e eu ia, está na porta do centro cirúrgico, esperando, alguém vir me trazer, para eu ir andando lá no CEDAP, levar, aguardar o resultado, e então o CEDAP ia ligar, eu ia aguardar o resultado, não, o CEDAP ia ligar para o hospital, para informar, se era câncer, ou se não era câncer, se fosse câncer, seguia a cirurgia de uma forma, se não fosse câncer, seguia a cirurgia de outra forma, ia tirar mais parte do músculo, se fosse câncer, aí eu falei, não está vendo, se acontece algum acidente, alguma coisa, o calor, sei lá, as intempéries, ia comprometer, fiquei viajando assim, bateu desespero, e aí foi que, veio essa iniciativa, de querer ir para o São Rafael, o São Rafael não era assim, ele explicou isso, não é no São Rafael, lá mesmo que eles fazem a biópsia, lá mesmo no hospital, eles fazem já, dentro do centro cirúrgico, não sei o que, era tudo resolvido por lá, aí eu falei, vamos tentar, aí o Luca, tente, aí pronto, deu asa, deu espaço para mim, e aí foi que eu vim me perceber, como era controladora, e aqui resolve as coisas, vou fazer de tudo, e vou resolver, vai dar certo, vou fazer dar certo, vou correr atrás, e vai fazer dar certo, e aí, oxe, também não consegui a consulta, naquela mesma semana, consegui a consulta no São Rafael, foi para o médico, conseguiu isso, conseguiu aquilo, conseguiu, aí o médico falou assim, mas pelo plano, tem que entrar com uma ação liminar, porque eles não pagam o valor, para a gente, correto, eles pagam o valor da tabela de 1900 bolinha, e a gente não aceita, a gente tem uma associação, não sei o que, aí eu falei, eita, aí, tem que entrar com a ação judicial, esse negócio vai demorar, aí, os amigos, entra em contato com os amigos, consegue, oxe, deu entrada no processo, retada, faz tudo, deu tudo certo, deu tudo certo o quê? Quando dá a entrada na liminar, que era para sair em cinco dias, travou tudo, aí a tribulação chegou, porque tiraram o caráter de urgência, não tinha juiz, o juiz estava de férias, o primeiro substituto estava de férias, o terceiro substituto não existia, estava vago, eu falei, a vara está vazia, como é que pode, para que deixou cair no processo? É um esculhambação, aí vem a revolta, e tudo, e Lucas aí, chateado, na verdade, extremamente chateado, revoltado, você veio se meter, e agora, eu cancelei já, a cirurgia lá no Dom Pedro, o caroço está crescendo, meu braço já, não estou conseguindo já mexer direito, e eu que vou me lascar aqui, e essa cirurgia, se não der certo, e aí, o processo, se não prosseguir, e estava tudo, o processo parou, parou um negócio surreal, eu chorava, eu não dormia, e aí, veio a experiência com Deus, olha o sofrimento, trazendo a experiência, falei, Deus, Tu és soberano, me perdoe, me ajude a agora, acertar as coisas, mas não deixe que o Lucas, pague o pato, pelo meu erro, ele não pode pagar o pato, pelo meu erro, mas me ajude, Tu és soberano, eu sei que nada em Ti, é por acaso, e eu vivia cantando aquela música, Tu és soberano, o tempo inteiro, o tempo inteiro, eu falei, Deus, Tu és soberano, e chorava, ia naquele juizado, várias vezes, e o povo com a cara lisa, cadê a Gislane? Ah, Gislane, Gislane trabalha nessa mesma vara, na época eu não conhecia Gislane, mas eu odiava aquele povo daquela vara, porque a cara lavada, gente, o pessoal vai ficando frio, são vidas ali, várias liminares de questão de saúde, ah, tirou o caráter de urgência, foi, ah, foi, é assim mesmo, não tem juiz, é assim mesmo, eu falei, gente, então vou para o plantão judiciário, ah, para esses casos aí, não tem plantão judiciário, não, aí eu cheguei, joguei a toalha, liguei para o médico, doutor Lucas, falei, ô doutor, estou numa situação aqui delicada, eu queria ver como é que a gente faz, porque já tinha agendado a cirurgia, estava uma semana da cirurgia, e o processo parado, nem tinha começado a andar, na verdade, aí ele falou assim, olha, fique tranquila, eu falando com ele chorando, ele fique tranquila, a saúde do seu esposo é o mais importante, eu vou fazer essa cirurgia, a gente não tem justiça não, deixa rolar, eu faço a cirurgia, na data marcada, tudo como está, e depois a gente vê isso, ô gente, eu virei um, água ambulante, falei, não Deus, a resposta de oração, tu és soberano, Deus ajusta tudo, tudo, mesmo que a gente venha atrapalhar, se meter, querer controlar, querer fazer do nosso jeito, quando a gente para, entrega a Deus, as coisas começam a se ajustar, começam a se alinhar, e ele fala assim, pronto, agora você entendeu que não é desse jeito, agora você entendeu que tem que esperar, agora você entendeu que não é você a retadona, agora você entendeu que é confiando e descansando em mim, que as coisas se alinham, e a cirurgia ocorreu, foi maravilhoso, o Lucas agradeceu, e eu cá comigo, doida para dizer assim, tá vendo? Ia fazer lá no Dom Pedro, falei, não, se converta, né, você, glória a Deus, foi Deus que fez tudo isso, e graças a Deus, tudo certo, ó Deus, muito obrigada, porque foi um alívio, gente, o resultado desse processo, só para vocês não ficarem na curiosidade, veio sair depois de, acho que uns cinco anos depois, que o médico veio receber esse dinheiro, né, então assim, só Deus, só Deus vai fazer um negócio desse, o médico fazer uma cirurgia, e não receber, receber, ele recebeu o valor lá do plano, de repente, sei lá quanto era, a tabela, ele mostrou para a gente na época, era bem baixinho, bem diferente do que era, não era câncer, a cirurgia foi tranquila, era só um licefondodo mesmo, foi só um susto, naquele momento, nos anos seguintes, ele foi uma preparação, para a rebordosa que vinha depois, mas assim, Deus preparou o coração, porque, se, com aquele coração que eu tinha, em 2016, com aquela atitude, com aquela postura, eu fosse vivenciar, o câncer mesmo, na tireoide, o câncer no estômago, insuficiência cardíaca, não sei o que, não sei o que, eu não sei como é que seria, então, dê graças a Deus, a qualquer dificuldade, quando você passa em Deus, quando passa em Deus, quando passa você sozinho, inventando suas artes, não, mas em Deus, em Deus, é totalmente diferente, então assim, esses dois exemplos, são frustrações, que na verdade, são bênção, vocês percebem, expectativa foi frustrada, foi, mas a glória de Deus, foi representada, e eu cresci, então é assim que acontece, quando a sua expectativa, é em Deus, a realidade, pode não ser, a que você esperou, mas com certeza, vai ser melhor, com certeza, vai ser melhor, então como a gente, pode perceber, as nossas expectativas, centradas em nós mesmos, em nossos pontos de vista, não nos leva, a realidade, que a gente idealiza, a gente acha, que vai ser daquele jeito, vai fazer sozinho, para você ver, mas se você, coloca Deus no centro, coloca Deus na condução, é infinitamente melhor, como está escrito, no 1 Coríntios 2,9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus, preparou, para aqueles, que o amam, isso é uma verdade, você espera no Senhor, o que espera no Senhor, ele alcança, altos lugares, lugares, vai em lugares mais altos, como você nunca imaginou, Cláudia estava, dando o testemunho, de Dilma aqui, nunca imaginou, porque ela imaginou, que a história dela, olha para a história dela, e fala, minha filha, vai ter mais ou menos, a mesma coisa que eu, mas, olho nenhum viu, o que você viu, depois, a realidade maravilhosa, que Deus preparou, para Samara e Mateus, glória a Deus, o que faz toda a diferença, é a sua entrega a Deus, o quanto você está entregue a Deus, é que vai fazer a diferença, o processo pode ser mais rápido, quando você está com a sua expectativa, em Deus, e a gente tem vários exemplos na Bíblia, sobre isso, sobre finais fantásticos, de pessoas que se entregaram a Deus, mesmo quando a circunstância, era complicada, o próprio Jesus, hoje a gente comemora a Páscoa, a gente cantou aqui, a entrega de Jesus completa, suando como gota de sangue, mas entregou-se, e hoje a gente é salvo, hoje a gente é salvo, glória a Deus por isso, a Maria, meu Deus, Maria, solteira, noiva, comprometida, aparece grávida, hoje ia morrer, simples assim, imagina o desespero, de uma pessoa, a expectativa dela qual era? A morte, de morte, de apedrejamento, mas Deus o livre, terrível, e, o que é que Maria diz? Aqui está a serva do Senhor, cumpre em mim, conforme a tua palavra, uma entrega total a Deus, uma expectativa lançada em Deus, porque se ela tivesse a expectativa, normalzinha, terrena, e me lasquei, vou ser apedrejado, e o meu noivo vai ser o primeiro a me apedrejar, porque, era a regra da época, imagine, o noivo saber, o que é isso? Tua noiva é de mim, você aparece grávida, nele toquei, aí é o primeiro a me apedrejar, ela fazia parte da lei, e José também, José chegar, aceitar o negócio daquele, ah, foi o anjo que me falou, vinha para cá com a conversa que o anjo lhe falou, que anjo lhe engravidou, rapaz, o normal, a expectativa, mas José fez o que? Confiou em Deus, ouviu o anjo, e José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como esposa, protegeu Maria, protegeu Maria, porque uma vida entregue, confiante em Deus, faz toda a diferença, imagina se Maria não se entregue, Maria, ah, Deus ia arranjar outro casal para fazer isso, não, é aquele que está com o coração, eu não quero que Deus me substitua, aquilo que ele planejou para mim, me substitua por outro, eu não quero, eu quero estar entregue a ele, para ele fazer, ele cumprir em mim, Maria e José, foi assim, não, minha expectativa é você apedrejada, mas não, esse aqui do observa, bora lá, e o Salvador vem, e o Salvador vem, ainda que muitos, que ainda estão esperando lá o Messias, ainda bem, que eles não seguiram a expectativa, e outro exemplo, que esse eu quero ler, Atos 12, de 1 a 19, é Pedro, na prisão, rapaz, é uma onda isso aqui, ó, Atos 12, peraí que molhou aqui, eu tenho que abrir no texto, vou ler pela metade, nessa ocasião, o rei Herodes, prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção, de maltratá-los, e mandou matar a espada, Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento, tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado, por quatro escoltas, de quatro soldados cada uma, Herodes pretendia, submetê-lo a julgamento público, depois da páscoa, Pedro então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava, intensamente a Deus por ele, na noite anterior, ao dia em que Herodes, iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo, gente, pelo amor de Deus, ele ia ser submetido a julgamento, e ele estava dormindo, guarda-se aí, entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas, montavam guarda à entrada do cárcere, repentinamente apareceu um anjo do senhor, e uma luz brilhou na cela, ele tocou no lado de Pedro, e o acordou, depressa, levante-se, disse ele, então, as algemas caíram dos punhos de Pedro, o anjo lhe disse, vista-se, e calça as sandálias, e Pedro assim fez, disse-lhe ainda o anjo, põe a capa, e siga-me, e se ainda, Pedro o seguiu, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão, passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, este se abriu, por si mesmo, para eles, e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente, o anjo o deixou, então Pedro caiu em si, e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o senhor, enviou o seu anjo, e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo, que o povo judeu esperava, percebendo isso, ele se dirigiu, a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente, se havia reunido, e estava orando, Pedro bateu a porta, do alpendre, e uma serva chamada Rod, veio atender, ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, é emoção, o homem está lá fugindo, bate na porta, a louca, Pedro, sim, eu continuo lá de fora, e ela sai, desesperada, Pedro está a porta, eles porém, lhe disseram, você está fora de si, insistindo ela, em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser o anjo dele, mas Pedro continuou batendo, claro, meu Deus, e quando abriram a porta, e o viram, ficaram perplexos, mas ele, fazendo-lhe sinal, para que se calassem, descreveu como o senhor o havia tirado da prisão, e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos, então saiu, e foi para outro lugar, de manhã, não foi pequeno, alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro, fazendo a busca completa, e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os soldados, e ordenou que fossem executados, depois Herodes fez a Judéia, e a Cesaréia permaneceu ali por muito tempo, então eu quero chamar a atenção, primeiro, Pedro estava dormindo, algemado, sabendo que ia ser julgado, e muito provavelmente morto, no dia seguinte, ô gente, quem em sã consciência vai conseguir dormir, por muito menos, a gente perde o sono, às vezes é um boleto, Cláudio deu o exemplo aqui, 15 mil, vou lá pedir a mulher, mas se não tivesse a mulher, rapaz, o sono já se foi, de desespero, porque quer pagar uma conta, de angústia, por uma chateação, a gente fica sem dormir, por uma raiva, a gente fica sem dormir, imagina sabendo que vai ser morto, mas o que é isso? Entrega total, confiança em Deus, eu estou morrendo pelo Senhor, se eu for morrer aqui, estou morrendo pelo Senhor, vou perder minha madorninha, nada, vai lá dormir, tranquilo e calmo, dormindo, a igreja estava orando, intensamente, aí o cara chega, a resposta de oração, chegou, que essa mulher está doida, deve ser o anjo, mas tu não estava orando, vocês não estavam orando, por que duvidou? Eide pregou uma vez, também sobre isso, o susto, tomou susto de que, não já sabia o que ia acontecer, duvidou, será que é o anjo, mas você não orou, você não confia em Deus? Quantas vezes a gente ora por algo, e aí Deus responde positivamente, e algo tão especial, tão milagroso, que você chega, não acredito, e estava orando com fé em quem mesmo? Mas é da nossa natureza, essa, a expectativa, ou seja, é uma expectativa, meio, já certo, de que não vai dar certo, mas em Deus, se você tem expectativa em Deus, creia que até o impossível, pode dar certo, e vai dar certo, se ele quiser, se estiver no propósito dele, vai dar certo, né? E a gente vê isso aqui, nessa história, de Pedro, Pedro descansado, Pedro chega, um milagre acontece, e por quê? Porque ele confiou, botou as expectativas em Deus, e descansou, é difícil para a gente, quando a gente ainda não morreu, mas quando a gente morre para si, quando a gente vai, cada degrau a mais que a gente desce, vai ficando mais fácil, essa entrega total, essa entrega plena, de falar assim, ó rapaz, mas se meia, a cirurgia está acontecendo, eu recebi tanta mensagem naquele dia, na cirurgia do CDI de Lucas, que foi aquela tribuzana que ele já contou, eu estava na recepção, sozinha lá embaixo, batendo papo com minha amiga, falando da escola das meninas, e ela falou isso, e tu está onde mesmo, que a gente está aqui conversando, eu estou aqui no São Rafael, meu Deus, eu nem te perguntei, como é que está a Luque, entrou em desespero, eu falei, não, está lá, a cirurgia está demorando, eu acho que deu alguma coisa errada, mas, Deus está cuidando, é Deus, que concede isso, essa graça da paz, que excede o entendimento, a cada dia que você vai descendo mais, eu sei que a gente teria muitas histórias, se fosse apresentar, que a gente ouviu, na reunião de líderes, muitas histórias de coisas inimagináveis, que Deus fez no nosso coração, às vezes as coisas inimagináveis, é da nossa mente, porque a gente, eu queria tanto que isso acontecesse, pois aconteceu, e não é que aconteceu, eu tinha pedido isso mesmo, mas eu nem acreditei, que isso pudesse acontecer, vários testemunhos, ouvimos assim, na segunda-feira, na reunião de líderes, e sim, que coisa maravilhosa, porque, pessoas entregues a Deus, a cada dia, e Deus manifestando a sua graça, trazendo a realidade, aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, que você nem sonhou, e Deus te concedendo, a falta de fé, e o medo do processo, são um dos principais fatores, que nos impede de viver, essa vida de autoentrega, e zero expectativa, humana, e 100% expectativa, naquele que tudo pode, João 10, 9 e 10, diz assim, eu sou a porta, quem entra por mim, será salvo, entrará, e sairá, e encontrará pastagem, o ladrão vem apenas para furtar, matar, e destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente, então, se você quer ter vida plena, se entregue totalmente a Deus, e aí, finalizando aqui, eu digo, o que você espera, o que é que você espera, quais são as suas expectativas, em quem, você coloca a sua esperança, a sua expectativa, em uma outra pessoa, você está esperando, de alguém, esperando que alguém, faça, quantas vezes a gente ouve assim, não, eu quero, vou me converter, mas é porque eu estou esperando, meu marido, tomar uma postura, estou esperando, a minha mulher mudar, quando ela estiver assim, quando o fulano estiver assim, quando o meu filho estiver melhor, a sua expectativa, está em outro ser humano, meus pêsames, meus pêsames, porque nós somos falhos, você está botando, a sua expectativa frágil, em um outro ser humano, frágil, que tem os seus anseios, né, você está esperando, as circunstâncias melhorar, meus pêsames, porque, é, pelos exemplos que eu dei aqui, você vê, que é na circunstância difícil, turbulenta, que as coisas começam a acontecer, que os processos se iniciam, ou que os processos acontecem, muitas vezes, então, se você for esperar, a circunstância melhorar, para então, você se entregar completamente a Deus, meus pêsames, você está esperando, pela mudança de outra pessoa, para alcançar o que deseja, então, eu convido a você, que tome hoje, uma decisão, de colocar sua esperança, em Deus, coloque sua esperança, em Deus, se abandone mesmo nele, se abandone em Deus, se despoje dos medos, assim mesmo, mas é difícil, poxa, é um negócio que me corrói aqui, eu sou muito insegura, eu sou muito ansiosa, experimente, se abandonar em Deus, faça uma oração, total de entrega, diária, diária, todo dia, Deus, eu não quero mais isso, Deus, eu não quero mais ficar com esse medo, eu não quero mais ser ansioso, eu não quero mais isso, eu me entrego, completamente, a ti, experimente, viver, essa vida abundante, experimente, porque só Deus, e só em Deus, você vai poder usufruir, certas experiências, poxa, eu queria ver, conhecer Deus face a face, você vai ter que experimentar, algumas coisas como Jó experimentou, né, ah, mas eu tenho medo, então não vai ver, então não vai experimentar, se lance, se confie completamente, se abandone nesse Deus, todo poderoso, amém, vamos ficar em pé, eu quero orar, por cada pessoa que está aqui, e quem, recebeu, no coração, essa palavra, vem à frente, como um ato de decisão mesmo, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu não quero permanecer assim, eu quero viver, essa vida de entrega, eu quero viver, experimentar, essas coisas que está ali na Bíblia, diferente, e que eu não consigo compreender, então se entregue completamente em Deus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por cada processo, vivenciado na minha vida, cada processo, iniciado na vida, de cada pessoa que aqui está, obrigada pela tua graça, derramada no nosso meio, quantos testemunhos maravilhosos, grandes feitos, tu tem nos concedido, ver, experimentar, coisas inimagináveis, estamos vivenciando, Senhor, eu quero te agradecer, por isso, te apresentar, cada pessoa aqui, que está aqui, nesta noite hoje, que não está aqui por acaso, que precisava ouvir, essa palavra, que precisa trocar, as suas expectativas, tirar a expectativa do outro, e colocar em ti, tirar a expectativa das coisas, e lançar em ti, ajuda o Senhor, traz revelação, essa noite, traz um desejo novo, uma força nova, uma vontade nova, um renovo na vida, de cada um, essa noite, Senhor Jesus, assim como tu tem feito, na minha vida, Senhor, opera milagres, na vida de cada um aqui, Senhor Jesus, Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei, estás aqui, lutando destinos, te adorarei, te adorarei, estás aqui, operando o meu raio, te adorarei, te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei, meu Deus, é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, meu Deus, é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei, estás aqui, morando por ti, te adorarei, te adorarei, te adorarei, estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei, estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei, meu Deus, é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, meu Deus, é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus, Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, o céu de vida. e isso é quem tu és, o céu de glúмотрão, o céu de promessas, e isso é quem tu és! Esse é quem tu és Esse é quem tu és Aleluia, 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 aleluia Amados, aleluia, continuem em pé Eles vão concluir aqui com louvor Mas eu quero te falar o seguinte Aleluia, o deserto nunca foi o caminho do abandono Aleluia, o deserto nunca foi o caminho do abandono Aleluia, o deserto é o caminho do encontro Porque no deserto você precisa abrir mão No deserto você precisa aprender de Deus No deserto você precisa viver por Deus Que Deus te abençoe Se há alguém ainda que quer fazer a entrega diante do Senhor aqui na frente Pode vir, aleluia Se tua vida está passando por algum deserto, amados Eu quero te falar, o Senhor quer se encontrar contigo O Senhor quer ser Senhor sobre a tua vida O Senhor quer ser a coluna, aleluia, aleluia A coluna de nuvem, a coluna de fogo Que te dá tudo o que você precisa Que Deus abençoe vocês Que vocês encontrem, mesmo no deserto O Senhor que está acima de todas as coisas Deus abençoe, igreja Bye, bye Deus abençoe Amém Enxuga as lágrimas Estão nos corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Estão nos corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus É um grande milagre Meu Deus de promessas E o meu Deus é Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz mais corredor Meu Deus, esse é quem tu és Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz mais corredor Meu Deus, esse é quem tu és Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz mais corredor Meu Deus, esse é quem tu és 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 Aleluia! 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 Boa semana! Aleluia! 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 Obrigado.